Música Fala turma, Utsuka GNV na área O vídeo de hoje vai ser só para você que tem animais pet em casa Principalmente que fica próximo do seu carro aí Veja o que um deles aprontou com o carro do seu dono Lembrando aí, lembrando aí pessoal Se inscreva no canal, Utsuka GNV Compositores solitários, canais limiar E fica com a dica aí do Utsuka GNV A dica de hoje vai ser sobre o Onix Esse carro chegou aqui hoje na oficina Com o problema que ele não estava funcionando na gasolina Eu examinando, examinei a pressão da bomba Examinei se tinha corrente na bomba ou de combustível E tinha tudo ok Quando eu fui lá na frente no motor Eu examinei que o fio da sonda lambda estava partido Veja aqui o fio O cachorro da família do dono do carro Bastigou os fios tudinho, cortou os fios E isso empatou de um carro funcionar na gasolina Para o carro da leitura da sonda lambda O que foi que eu fiz? Eu simplesmente liguei direto da ponta De uma ponta a outra Isolando o conector Porque o cliente não queria comprar o conector O cliente estava sem dinheiro Não queria comprar o conector Lembrando, o cliente pediu para fazer isso E não há nenhuma gambiarra nisso O conector existe Simplesmente porque se a sonda der problema Você simplesmente desconecta Não é precisar cortar o fio Não é gambiarra alguma Estou falando logo sobre isso Porque tem muitas pessoas que ficam me criticando Do meu jeito de trabalhar Dizendo que é gambiarra Porque eu não fiz curso Isso e aquilo outro E mais uma vez, antes de começar o vídeo Eu vou lhe explicar o motivo desse canal O motivo desse canal O Gutsu Kajin V É dar dicas de possíveis defeitos Eu já falei umas 6 vezes sobre isso Dicas de possíveis defeitos Para você não ser enrolado por mecânico picareta Por que eu estou falando isso mais uma vez? Estou falando isso mais uma vez Porque eu fico recebendo crítica direto Do jeito de eu trabalhar Há pouco tempo eu abri aqui um escrito Que nem sei se é escrito esse infeliz Me criticando Perguntando se eu era profissional Por que eu botei um retetor da caixa de Retetor do rolante Com a marreta Eu faço isso há 17 anos Nunca tive problema algum Uma coisa é você pegar uma marreta E dar uma porrada Para amassar a peça Outra coisa é você bater de leve Botando óleo E caixando a peça Só porque eu não fiz curso E não tenho ferramentas especializadas Algumas ferramentas especializadas Que eu não tenho É por esse motivo Que eu não posso fazer o serviço Eu faço isso há 17 anos E não tenho problema algum sobre isso Ah, e lembrando mais uma coisa Quando eu fiz esse vídeo Que esse rapaz está me criticando Eu nem elevo a catinha Fiz no chão Um dos carros mais difíceis que tem Que é o Costa Max Você tem que abaixar o agregado Eu estava gravando com o celular Uma mão E com a outra Tentando fazer o serviço Por isso que eu estava me tremendo bastante Esse pessoal me critica Pensei que eu não sabia fazer o serviço Não era Porque eu estava gravando Segurando com a mão Porque estava só E tentando fazer o serviço com a outra E o vídeo ficou bem mal editado mesmo O vídeo ficou mal editado Mas não é porque o vídeo ficou mal editado Que o serviço não prestou O serviço ficou bom Porque até hoje o cliente Nunca voltou reclamando Sobre esse assunto Entendeu? Agora sim Vamos para o que realmente importa O carro funcionando Está aqui o carro funcionando No gás natural Quando eu bota para gasolina O carro simplesmente estanca Aí quando eu fui Examinei já Fio da bomba Corrente Tudo ok Aí quando eu fui lá na sonda Está tudo arrancado O fio da sonda Pronto aí pessoal Fiz a ligação Botei fita isolante Botei um espaguetinho Por causa da temperatura Agora vamos funcionar o carro E programar ele de novo E lembrando O que eu fiz Não foi gambiar O que eu fiz Não foi gambiar O que eu fiz Foi ligar Direto Simplesmente eu liguei direto Eu isolei o conector Porque o cliente não queria comprar Eu isolei o conector Eu liguei a ordem Fio a fio Liguei fio a fio O ordem direto E mais uma vez O conector só existe Para poder ser a sonda Dela de frente Você desconectar E trocar a sonda Sem precisar cortar o fio Só para isso Que isso aqui existe Você pode jogar isso no lixo Que o carro vai funcionar Do mesmo jeito É isso aí Pronto aí turma O carro aqui funcionou O negócio na gasolina Pronto aí turma Liguei o fio lá Como eu lhe disse Liguei o fio direto Porque o conector é caro E o cliente não queria Eu sei que vou ouvir críticas Que é cheio de especialistas Nesse youtube Que só sabe criticar Não sabe resolver o problema Que eu carguei Carguei funcionando aqui Na gasolina Parcerias Canal Compositores Solitários Onde você tem o seu lugar E canal Linear Dicas, eventos E faça você mesmo Você só encontra aqui Entre nos canais Dos nossos parceiros E ajude com a sua inscrição E ajude com a sua inscrição